Antes de mais nada, o que não fazer? Don't FOMO. FOMO é um termo em inglês e significa Fear of Missing Out. E o que é o FOMO, então? O que é o Fear of Missing Out? Pelo menos uma vez na vida, acho que todo mundo já passou por isso. Você vê uma moeda, você vê um projeto, você vê algum ativo subindo 17%. No dia seguinte, ele sobe 22%. No outro dia, ele sobe 58%. Aí você fala, meu Deus, não é possível, essa nave vai direto pra Lua. E aí você decide embarcar na nave e parece que 5 minutos depois... Aquele candle vermelho da justiça te aniquila sem a menor piedade. Isso se aplica a todo o universo de investimentos, né? Um trilhão de oportunidades vão se apresentar pra vocês todo santo dia. E eu posso deixar aqui a minha filosofia quanto a isso. Eu gosto de deixar passar 9 oportunidades, nota 5, 6, 7, pra tentar dar um tiro certeiro em alguma oportunidade que eu ache que seja nota 10. Além disso, tudo aquilo que sobe que nem um foguete, eventualmente vai ter alguma queda, vai ter uma correção e vai te apresentar uma nova oportunidade de compra. Então, talvez não seja o momento ideal, talvez você perca o primeiro momento e talvez ele seja, sim, o melhor momento pra comprar. Mas futuramente o negócio pode subir e dar alguma quedinha e você não compra no que foi o melhor momento, mas você compra no momento que é bem mais seguro. Outra dica é o contrário do FOMO, né? Que é você sair tacando o seu dinheiro em tudo quanto é lugar. Às vezes você vê muita gente ganhando dinheiro fácil, ou às vezes você tá naquela mentalidade de onde eu botar o meu dinheiro aqui vai dar certo, né? Muita gente teve esse sentimento em 2021 com o mercado de criptomoedas subindo bastante, o mercado de NFTs nascendo e crescendo muito forte. E aí, especialmente nos criptogames, muita gente tava com a mentalidade de qualquer lugar que eu botar o meu dinheiro, todos vão dar certo e a gente viu que não é bem assim. Então, não seja preguiçoso, faça sua própria pesquisa e o mais importante é invista apenas o que você pode perder, apenas o que você pode investir. Eu gosto de pensar nisso como se fosse uma aposta. Então, eu estou apostando X reais neste projeto aqui. Posso perder tudo, posso ganhar um pouco de dinheiro, mas esse dinheiro não vai me fazer falta. Se o jogo explodir, se o projeto explodir, explodir no sentido negativo, eu não vou prejudicar a minha vida em nada, eu vou continuar comendo, botar comida na minha mesa e me sustentar. Esse dinheiro não vai me fazer falta. A próxima dica é seja paciente. Você não precisa pular na piscina logo no primeiro dia. Gasta um tempo, veja onde é que você tá botando o seu dinheiro e veja se esse projeto faz sentido pra várias pessoas, né? E não só pra você. Você acha que várias pessoas vão adotar isso daqui? Por exemplo, esse jogo específico aqui. Várias pessoas vão ter interesse de jogar esse jogo? E segundo, seja paciente também com os seus resultados. Se você se planejar pro futuro e pro longo prazo, as suas chances de sucesso são muito grandes. É praticamente impossível a gente prever os movimentos de curto prazo, né? Mas se você acredita no longo prazo de um projeto, se você acredita que o objetivo final do projeto é válido e é promissor. Não importa se no mês que vem ele suba ou se ele descer 70%, você sabe que aonde ele quer chegar é um lugar legal. Você sabe que as pessoas vão adotar esse projeto. Então, vale a pena você investir nele. Vale aqui a dica de ser paciente e pensar no longo prazo de novo. A maioria do dinheiro é perdido quando as pessoas tentam enriquecer muito rápido. Lembrem-se disso. Então, depois de toda essa introdução, vem comigo. Vamos falar aqui de como avaliar os projetos e como encontrar bons jogos cripto pra 2022. Você descobre o projeto ou o jogo. Você pode ter visto ele num canal de YouTube, por exemplo. A primeira coisa aqui é que vale a pena você saber se minimamente aquela pessoa por trás da câmera tem alguma credibilidade pra falar o que ela tá falando. Pode acontecer dele ter sido pago pra falar aquilo e ele nem sabe o que ele tá falando no fim das contas. Aqui vale uma dica que eu sempre dou aqui no canal e vou repetir aqui mais uma vez. Bebam de várias fontes. Pesquisem de várias fontes. Inclusive, a minha. Não acatem tudo que eu digo aqui como regra. Eu posso estar enviesado. Eu posso estar equivocado. Então, procurem várias fontes. Procurem várias pessoas falando do mesmo tema. E procurem pontos negativos sobre aquilo também. Então, não procurem só vídeos de meu Deus do céu, Axie Infinity é o melhor jogo do planeta. Mas procure por que Axie Infinity é ruim ou Axie Infinity não vale a pena. Alguma coisa assim. E tenta moldar as suas opiniões com relação aos dois lados do debate. Não sigam fielmente o que eu ou qualquer outro YouTube fala aqui nessa plataforma sem fazer a sua própria pesquisa. Outra possibilidade é procurar na internet por notícias ou a cobertura de alguma mídia relevante sobre o assunto. Pode ser um site, pode ser algum influencer com credibilidade nesse meio. E aí, finalmente, a primeira coisa que você deve fazer quando você encontrar um desses projetos que você acha relevante é acessar o site dele. Aqui vale a pena você avaliar a qualidade do site em geral. Procura por algum botão que não funciona, algum erro ortográfico, alguma página que não abre, alguma informação desatualizada ou insuficiente, conteúdos reutilizados, conteúdos reciclados. Isso tudo depõe muito contra o próprio projeto. Eu posso dar o exemplo aqui do Drake Ball. Foi um jogo scanzinho que rolou esse ano e a temática dele era Dragon Ball. E, cara, não é um jogo oficial do Dragon Ball, obviamente. Era um puta scan. Era descarado o negócio. E algumas pessoas, obviamente, perderam dinheiro com isso. Ainda no site do projeto, eu gosto de dar uma olhada na aba de parceiros do projeto. Então, veja se tem alguns peixes grandes apoiando ou investindo no projeto. E, claro, vai no site desses parceiros e veja se isso é legítimo, né? Veja se isso é real. Porque não custa nada eu falar assim, jogo do Nenesque, patrocínio, Coca-Cola, Pepsi e Habibs. E, cara, enfim, parceiros grandes sempre me dão confiança num projeto porque, poxa, se esses peixes grandes estão botando o dinheiro deles aqui, por que eu, mero mortal, não posso botar o meu dinheirinho aqui também, não é? Agora pode ser uma boa hora pra você também procurar a idade desses sites. Então, há quanto tempo existe esse site? Porque, pô, se os caras fizeram esse site semana passada prometendo mundos e fundos, bom, é uma bandeira vermelha aí pra eu levantar. Uma dica super maneira é acessar esse site aqui, lookup.ican.org, né? Tá aqui, I Can Look Up. Esse link aqui, eu vou deixar ele pra você na descrição. E você coloca aqui o domínio do site, né? O URL do site pra ver há quanto tempo ele existe, por exemplo. Então, eu vou usar, por exemplo, o site do axinfint.com, eu sei que esse registro foi criado em 2018, né? Janeiro de 2018 ou mais de 2018, não sei, depende da ordem que ele tá levando a data aqui. Mas, enfim, é um site de 2018, não foi criado agora, né? E se for criado recentemente, eu suspeitaria disso. Praticamente todo NFT Game também tem um canal no Discord ou um grupo no Telegram. E vale muito a pena você entrar neles. Por mais que você não queira ficar fazendo parte e trocando ideias lá, vale a pena você dar uma olhada nos canais que tem lá, se eles já estão criados há algum tempo, se as pessoas que estão lá discutindo sobre o projeto já estão lá há algum tempo ou se acabaram de chegar. Aproveita pra dar uma olhada se há uma comunidade engajada. Passa dois dias ali lendo o chat, vendo se as pessoas trocam uma ideia, ou veja se as pessoas estão só reclamando, ou veja se o hype tá legal, às vezes tá exagerado demais. Dá um feeling ali de como é que tá o clima na comunidade do Discord ou do Telegram. Você pode também pegar algumas pessoas e mandar uma mensagem pra ter certeza que não são bots, por exemplo, né? Ou então ficar olhando o nick delas, às vezes são muito parecidos, os nomes de todas as pessoas. Então veja bem, porque vários projetos montam o Discord, enchem ele de bot, os bots ficam ali conversando algumas coisas meio nada a ver, isso acaba passando despercebido pra algumas pessoas. Na verdade, você tá num chat ali cheio de bot, pensando que tá num jogo super hypado. Então, sente esse feeling da comunidade. Se ali no Discord tem uma comunidade engajada, o pessoal tá animado com um projeto, isso é um dos maiores, quiçá, o maior ativo que um projeto cripto pode ter, é reunir pessoas que acreditam nesse projeto. E se você tem essa forma de avaliar isso e você vê que as pessoas ali estão envolvidas com o projeto, isso é um puta ponto positivo pra ele. Próxima etapa agora, às vezes do próprio website, você pode acessar o link do white paper. Quase todo jogo, ou todo jogo, deveria ter um white paper, um documento que vá destrinchar todo ele, falar de tokenomics. E aqui você pode procurar também por erros ortográficos, páginas incompletas, informações incompletas, descrições que às vezes não dizem nada, um texto falando assim, como que o jogo vai funcionar, o jogo vai ser legal. Então, tipo assim, leiam, avaliem o white paper, isso é super importante, pessoal. Vocês vão gastar um tempinho aqui, mas vocês vão estar dando tiros mais certos, botando o dinheirinho de vocês, aonde ele deve ser botado. Aqui no white paper, você deve, por exemplo, conseguir identificar quem é a equipe por trás do projeto, né? Então, dá uma olhada em quem são as pessoas que estão desenvolvendo aquele jogo. Alguns projetos mantêm os desenvolvedores anônimos, e por mais que isso não seja uma garantia de que é scan, é muito mais confiável para mim colocar o dinheiro num projeto sendo desenvolvido por uma pessoa que está ali botando a cara dela a tapa e já me dá uma garantia a mais de que ela não vai simplesmente fugir para as colinas porque é um anônimo e ninguém vai achar ela. Vale a pena procurar o nome dos desenvolvedores no Google, dar uma stalkeada nas redes sociais dessas pessoas. Você pode também fazer uma busca reversa da imagem do rosto dessa pessoa, né? Em alguns white papers, você vai encontrar a lista dos desenvolvedores e junto dela vai ter uma foto do rosto da pessoa. Você pode clicar com o botão direito lá e pedir para o Google procurar por aquela imagem e aquela imagem pode te levar para algum outro link ou não, né? Então, você vê se aquela imagem é real ou se alguma face gerada por um bot, por exemplo, isso acontece bastante, beleza, pessoal? Então, veja sobre os desenvolvedores. Se eles fizeram alguma coisa relevante no passado, se eles trabalharam em algum jogo maneiro no passado, se eles estão ali interagindo com a comunidade, se eles estão realmente engajados com o projeto. E aí, no white paper, você também deve dar uma olhada nos tokenomics do projeto, né? Ele vai explicar quais são os tokens envolvidos ou os tokens envolvidos e te explicar mais ou menos como é que eles vão funcionar. E aqui é super importante você refletir se existe uma mecânica econômica inteligente por trás desse token, né? Se faz essa economia que eles estão propondo aqui faz algum sentido? Eu não gosto também de projetos em que os donos, os desenvolvedores, têm um percentual super alto dos tokens. Ou então projetos que distribuem tokens de uma forma super acelerada. Tipo assim, nos próximos três meses a gente já vai liberar 60% dos tokens. Tá, mas e aí? Nos próximos anos, sabe? Como é que esse jogo vai se manter se aqui no primeiro ano eles já estão entregando metade dos tokens que vão existir? A intenção na economia de um jogo geralmente é criar um mercado que vai fluir de player pra player e essa comunidade como um todo vai se enriquecendo e desenvolvendo com o jogo enquanto os desenvolvedores vão pegando pequenas taxas dessa transação. É como se eles cobrassem um imposto por todo mundo usar o jogo todo mundo vai jogando todo mundo vai se divertindo todo mundo vai enriquecendo e os desenvolvedores vão coletando pequenos impostos e também eles precisam tirar o dinheiro deles. O importante é todo mundo poder ficar feliz aqui. Jogos que tem muito dinheiro sendo distribuído muito token sendo dado pros players mas não tem muito incentivo ao reinvestimento e aí todo mundo só quer botar dinheiro no bolso botar dinheiro no bolso esses projetos tendem a ruir. Então você precisa avaliar se poxa as pessoas vão querer reinvestir o dinheiro aqui no jogo vamos dar o exemplo do Axie Infinity eu posso jogar o jogo eu posso acumular SLP pra caramba beleza esse SLP eu posso colocar ele no meu bolso ok? Isso precisa ser uma opção eu posso bridar Axie e criar novos NFTs pô legal já tem uma forma do pessoal gastar reinvestir o dinheiro no jogo eu posso agora também trocar o meu SLP por Ethereum e melhorar o meu time pô legal isso faz sentido é um jogo competitivo as pessoas vão querer ir adaptando o time melhorando o time a qualidade dele pra continuar subindo pra continuar relevante então tudo isso tem que ser levado em conta se ninguém tiver vontade de gastar dinheiro com o jogo e todo mundo tiver vontade só de tirar a grana dele ele vai eventualmente falir rapaziada e é assim que funciona se por exemplo League of Legends paraste de vender skins de hoje pra amanhã ninguém mais compra nenhuma skin cara o jogo vai quebrar se não tem nenhuma forma do pessoal gastar um dinheiro com o jogo por mais que ele seja free to play se ninguém mais gastar dinheiro com o jogo por que que a Riot vai manter o League of Legends lá pro pessoal? então você precisa pensar aqui é muito importante você pensar como é que o player vai gerar valor pro ecossistema então voltando por exemplo do Axie eu jogo o Axie eu farro meu SLP eu uso meu SLP pra fazer novos Axies e assim eu vou desenvolvendo o ecossistema do Axie se for um RPG por exemplo eu jogo o jogo mato um chefão dropo uma espada foda ou forjo uma espada eu vou coletando recursos e faço poções então eu estou contribuindo pro jogo eu estou contribuindo pro ecossistema alguém vai querer usar essa espada alguém vai querer beber essa poção ou eu posso também sei lá upar um personagem agora eu tenho um personagem fodão gastei duas mil horas da minha vida jogando esse jogo upei o personagem tem um cavaleiro lendário level 99 aqui pô alguém vai querer comprar esse personagem de mim alguém vai falar puta o cara o Neneski gastou duas mil horas aqui olha o personagem dele é muito fodão eu quero já começar nesse patamar então eu vou gastar meu dinheiro vou comprar o personagem dele então tem valor sendo gerado aqui beleza? por fim dê uma olhada no roadmap do projeto aqui eu quero ver se o projeto tem uma visão legal aqui eu quero ver onde é que eles vão chegar com isso daqui no futuro isso aqui tá bem planejado tá bem construído ou eles simplesmente tacaram um monte de meta super ambiciosa lá que eles nunca vão nunca vão alcançar você precisa olhar o roadmap e ficar animado com as coisas que vem por aí fala putz no próximo semestre eles vão lançar lands nos próximos semestres eles vão lançar staking de alguma coisa então coisas que façam sentido que vão animar os players uma última dica legal aqui é que existem na internet diversas entrevistas ou lives com amas que são um bate-bola com os desenvolvedores do jogo e aí essas pessoas são entrevistadas perguntas são feitas e vale muito a pena você assistir isso procurar esse tipo de conteúdo pra ver lá o desenvolvedor falando sobre o jogo pra ver se ele tem uma paixão no que ele fala pra ver se tem alguma credibilidade no que ele fala só do cara estar indo participar de uma entrevista de um ama já é um ponto legal pra mim no mais amigos tenham bom senso cuidado com coisas que parecem ser boas demais é geralmente assim que as pessoas vão te enganar queridos me contem aí se esse vídeo foi útil pra vocês se vocês gostaram desse formato de vídeo aqui eu espero que tenha ajudado vocês a navegar por esse mar aí dos criptogames agradeço demais a companhia de vocês desejo sempre muita saúde e até a próxima tchau 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 tchau